Valeu, Escobar, até, né? E eu espero que vocês aí de casa tenham gostado, porque eu adorei, Maju. Foi ótimo, adorei também. Obrigada, Poliana, obrigado a todos que nos assistiram. Acho que foi com o pé direito, né? Sentir isso aqui. Foi demais. Estou super feliz, gente. E olha, no podcast do Fantástico tem uma conversa deliciosa entre nós três, né, Poli? Eu, a Poliana e o Alex Escobar sobre essa nova fase do Show da Vida. Foi o nosso primeiro encontro, gente. Nós três, bate-papo leve, descontraído. O podcast já está no ar em g1.com.br barra fantástico, no Globoplay e também nos principais players de podcast. Uma semana maravilhosa para vocês. Beijo grande, saúde. Obrigada pela companhia. Beijo grande também. Até semana que vem. Oi, foi ótimo. Tchau, tchau.